Esse vídeo é muito importante, então assistem até o final que eu vou estar falando sobre os lugares que eu já gravei vídeo, tá bom? Então fiquem até o final e espero que vocês gostem e eu também vou estar falando sobre os vídeos aqui do meu canal de tutoriais, beleza? Então fiquem ligados até o final pra vocês não se perder no caminho, tá bom? Então assistem até o final, não pula o vídeo e deixa o like e se inscreva e vamos começar. Pra quem não sabe, esse canal foi criado em 2016, eu fiz ele na cozinha da minha casa, isso mesmo, em cima da mesa. Depois quando eu tive a ideia de postar vídeo, eu postei nesse quarto e em 2016 foi o meu primeiro vídeo nesse quarto. Só que a minha mesa era no canto onde tá o espelho aqui, né? Aí eu tive que mudar, fazer as coisas e depois eu fui pra sala, é isso mesmo, eu tenho bastante vídeo aqui. Na verdade quase todos os meus vídeos é feito na sala, era feito na sala, né? E não dava mais pra fazer vídeo ali. Então daí mês passado já vim pra esse quarto novamente, aí tive que organizar tudo. Como eu já tenho microfone, já tenho um computador bom, já tenho iluminação, já tenho tudo. Eu também tenho o pano verde ou chroma aqui, só que eu não consigo usar ele porque eu não tenho suporte. E não tem como fixar ele aqui atrás, não dá. Então eu tô me mudando de quarto novamente. Como assim Eric? Tu não gostou desse teu quarto aí? Ficou legal, eu sei, ficou legal. A iluminação ficou melhor, ninguém mais me incomoda. Eu sei que se alguém falar ali fora vocês vão ouvir, mas é pouca coisa. Pode ouvir, mas não entender muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra outro quarto, isso mesmo. Em 2017 eu comecei, aí eu saí da sala e fui pro quarto onde a minha avó tá. É de frente com esse meu aqui. E como esse quarto aqui é maior, aí minha mãe e minha avó e minha irmã podem dormir nesse aqui. E eu, como sou sozinho, eu durmo daí naquele outro. Então eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer essa mudança, acho que essa semana mesmo. Eu vou fazer um vídeo só quando tá pronto, tudo certinho, tá bom? Então, isso aí é a notícia, tá pessoal? A notícia aí da semana é sobre que eu vou mudar de quarto. Então, pessoal, eu vou tá resumindo aqui, tá? Se vocês não entenderam muito bem. Questão de família, problema de família, o espaço, né? Eu vou pegar o quarto menor e minha mãe, minha irmã e minha avó, esse aqui que é maior. Então a gente só vai se mudar. Aí eu vou testar pra ver se funciona bem pra fazer os vídeos. Lá vai ter o roupeiro, igual que tem aqui, ó. Aqui em cima tem um roupeiro. E eu vou tentar usar o daí, o chroma key. Mas, por enquanto, eu vou usar normal. E a segunda notícia é sobre o vídeo lá, que o pessoal curtiu muito. O vídeo de como instalar a Free Fire no PC. Como vocês podem ver, já bateu aí 5 mil visualizações. Muita gente deve tá falando, né? Eric, tu postou um vídeo ontem. Sim, postei um vídeo ontem, só que o YouTube bloqueou os anúncios. Eu não sei por quê. Por isso que eu removi ele. Muita gente deve tá falando, né? Eric, o Eric escolhi o vídeo. O Eric deletou o vídeo, porque ficou ruim. Não ficou ruim, não. Ficou bom. Tem muita gente com dúvida, naquele vídeo. De como instalar o emulador no computador. Aí eu resolvi fazer um vídeo, falando em vídeo, né? Respondendo vocês em vídeo. Só isso eu fiz. Só isso. O YouTube foi lá, e o vídeo não é adequado pra anunciantes. Mas Nutella pode, né, YouTube? Vídeo que não ensina nada. Um vídeo que eu ensino alguma coisa pra ajudar as pessoas, não é pra maioria dos anunciantes. Mas vídeo não ensinando nada, como Nutella na banheira, não sei o quê. Aí o YouTube funciona de boa, né? Aí tem bastante anúncios. Um vídeo que não tem nada de explicação, não tá ajudando ninguém. Não tá ajudando ninguém em vídeo com Nutella. Mas eu só tô falando isso aí porque é um absurdo esse YouTube, né? Mas enfim, vai entender o YouTube, né? Eu vou continuar, tá, pessoal? Vou continuando aí postando vídeo. Eu vou tentar fazer o vídeo novamente com as mesmas coisas. Eu não vou repostar ele porque não vai adiantar. Eu vi lá, não adiantou repostar o vídeo. Tá sem anúncio mesmo, tá? Então eu deletei ele, ponto final. Deletei. Eu deleto e não tô nem aí, tá, pessoal? Se vocês ficarem com dúvida porque eu deletei, é só vocês comentarem em algum vídeo que eu respondo, ok? Mas como ninguém comentou, então... Ninguém percebeu, eu acho, né? Só quem viu o vídeo, teve acho que 10 likes quando eu fui deletar ele. Mas enfim, pessoal, essas são as notícias aí da semana, né? Ontem eu postei um vídeo, não deu certo. Mas enfim, espero que esse aqui dá certo, tá, YouTube? Bota anúncio nesse meu vídeo aqui. É um vídeo explicando as coisas aí que tá acontecendo no meu canal. E eu vou deixar um print aí pra vocês. Vocês que assistiram o vídeo até o final, eu vou deixar um print aí pra vocês verem. O meu canal cresceu bastante quando eu postei aquele vídeo lá de como configurar o emulador pra jogar Free Fire em PC fraco. Eu vou começar a postar vídeo assim, tá, pessoal? No canal que tá ajudando muito. Tá me ajudando muito, vídeos assim. E eu acho que eu vou mudar o nicho do canal. Mas futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá? Então eu falei sobre o que eu vou mudar de quarto. E eu falei sobre o vídeo de ontem, por que que eu deletei. Então é isso, pessoal. Valeu, tamo junto. E até a próxima. Valeu, fui. Deixa o like e se inscreva no canal. Link do meu TikTok na descrição. Tamo chegando a 10 mil seguidores. Vamos lá, hein? Valeu, tchau. 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 Tchau.